Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 95, versos 5 a 7. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Eu gosto muito de uma citação do livro O Maior Discurso de Cristo, nas páginas 74 e 75. Preste atenção no que Ellen White escreve ali. Não é em virtude de um poder inerente que a terra produz ano após ano sua abundância e continua em seu giro ao redor do sol. A mão de Deus guia os planetas e os conserva em posição em sua bem ordenada marcha através dos céus. É por meio de seu poder que verão e inverno, sementeira e cega, dia e noite se seguem em sucessão regular. É por meio de sua palavra que a vegetação floresce, que aparecem as folhas, desabotuam as flores. Todas as boas coisas que possuímos, todo o raio de sol e toda a chuva, todo o bocado de pão, todo o momento de vida é um dom de amor. Que declaração maravilhosa! Essa declaração está em perfeita consonância com o que o salmista escreveu nos versos que lemos no início. Deus não está alheio nem distante da sua criação. Ele a sustenta e a mantém. O apóstolo Paulo também reforça esse pensamento ao escrever Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses 1, 16 e 17 Isso quer dizer que Deus mantém o universo que ele criou e pelo seu poder o universo não é independente. Como afirmam os deístas, sua existência depende do exercício contínuo da vontade divina. É o universo que depende de Deus e não Deus que depende do universo. Porém, ele cuida com todo o seu amor. Ele se importa com cada detalhe. É por isso que o salmista convida todas as pessoas a adorá-lo, a prostrar-se e a ajoelhar-se diante dele. O salmista também nos diz que além de Deus ser o criador e mantenedor de todas as coisas, nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Isso quer dizer que como um pastor que protege e alimenta suas ovelhas, levando-as para junto das águas tranquilas para que ela assassine a sua sede, como um pastor que encontra pastos verdejantes para que suas ovelhas se alimentem, que como um pastor que fica à porta do aprisco vigiando para que animais ferozes não ataquem o seu rebanho, Deus cuida, protege, alimenta e supri todas as nossas necessidades. O seu amor jamais nos deixará desamparados. Ele jamais criaria estrelas, planetas, seres vivos para deixá-los viver e sobreviver por conta própria. Portanto, o universo e você não foram abandonados à sua própria sorte. O Senhor está atento a todas as coisas que se passam em sua vida e quer lhe abençoar todos os dias. Você precisa saber disso hoje. Você não está sozinho em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades. Você não está sozinho em meio às suas tempestades. Então, se você acredita que o Senhor está perto de você e pode hoje estender a sua mão em busca e em amparo à sua vida, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor criou todas as coisas, mas sobretudo obrigado porque o Senhor mantém tudo aquilo que o Senhor criou. Obrigado porque o Senhor cuida de cada detalhe. O Senhor não é um Deus alheio, um Deus que criou e se afastou da sua criação. E é com essa certeza, Pai, que nós queremos nos colocar mais uma vez diante do Senhor, abrindo o nosso coração, compartilhando com o Senhor as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos temores, as nossas maiores lutas, com a certeza de que, assim como o Senhor mantém esse universo em suas mãos, o Senhor também mantém a nossa vida. Queremos que a nossa vida esteja hoje nas Tuas mãos. Queremos que os Teus cuidados paternais estejam sobre nós. E que nesse dia todas as nossas necessidades sejam supridas para a honra e glória do Teu nome. Portanto, Pai, aceita a entrega que Te fazemos da nossa vida mais uma vez. Abençoa-nos. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É bom sabermos que Deus cuida de nós. Mesmo que estejamos chorando, tristes, podemos estender a nossa mão. O Senhor vai cuidar de todas as nossas necessidades. Se você acredita nisso, se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe com os seus amigos. Não esqueça de deixar aí os seus pedidos, agradecimentos. E nós vamos continuar orando por você. Porque eu acredito muito na bênção do Senhor. Essa é a grande coisa que precisamos para passarmos um dia bem mais feliz do que imaginamos. Então, que Deus te abençoe. Um forte abraço. E até o nosso próximo Minuto de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.